Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. Dessa vez, a Camila passou dos limites. Ela fez uma trollagem pesada com o Daniel. Oh, não! Antes de ver o que aconteceu, deixa um likezão no vídeo e comenta aí embaixo. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações de vídeo no sininho. Oi. E aí, Camila? O que é isso no seu rosto? O que é isso no seu rosto, Daniel? Olha, olha no espelho. O que é isso? Camila, eu posso saber quem fez isso? Quem fez isso em mim? Daniel, me fala agora. Foi a Gabi? Não, cara. Eu sei que foi a Gabi. Você tá louco, você tá louca. Camila, a Gabi tem vídeo lá de baixo. Ah, então me explica. Que explicação tem pra isso? Camila, eu não sei o que é isso, não. Caralho, eu estou com a boca. Ah, que estranho, né? Como que foi para a sua boca, Daniel? Alguém me beijou dormindo. Ah, te beijaram dormindo. Só pode ser. Incendi. Tá bom, Daniel. Tá certo. Me esquece, tá? E lá, Camila. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.